Oi, tudo bem com vocês? Que delícia! Hoje a Juju vem aqui para falar mais um pouquinho, sabe o quê? Sobre nossos cinco sentidos. Nós já falamos sobre o paladar, que era o ursinho que ele gostava de ir lá na casa dos vizinhos e experimentarem vários tipos de alimentos, né? E nós já falamos também da audição do ouvido, da ovelhinha, que ouvia muitos barulhinhos por aí, né? E o que ela mais preferia era ouvir o barulho dos amiguinhos, chamando ela para brincar, né? Hoje a Tia Juju veio aqui para falar desse ratinho. Esse ratinho tinha um olfato, ele sentia cheiro de longe. Um dia esse ratinho resolveu passear pela floresta e foi passeando, passeando, até que ele parou. Ops, que cheiro é esse? Nossa, um dos melhores cheiros que eu já senti. Hum, cheiro de flores! E ele chegou perto de uma flor e... Florzinha, você é muito cheirosa, florzinha! Mas eu tenho que continuar andando, eu preciso continuar o meu passeio pela floresta. E aí ele foi, ele continuou o passeio dele pela floresta e foi, foi, até que lá de longe ele sentiu outro cheiro. Ops, que cheiro é esse? O melhor cheiro que eu já senti. Nossa, que cheiro bom é esse? Sabe de quem era? Era de uma ratinha, era de uma ratinha se aproximando. Ela estava toda cheirosa, toda arrumada, muito bonita. Oi, dona rata, aonde você vai assim tão bonita e cheirosa? Aí a dona rata, eu vim passear pela floresta. Nossa, esse foi o melhor cheiro que eu já senti. Mas eu preciso continuar andando pela floresta. A dona rata foi para um lado e o ratinho continuou para frente. E ele foi, continuou no passeio, continuou no passeio, até que ele sentiu outro cheiro. Esse cheiro é o melhor, é o melhor cheiro que eu já senti na minha vida. Sabe que cheiro que era? Era de um queijo. Esse é o melhor cheiro da minha vida. É a minha comida preferida. Esse ratinho sentia cheiro de longe. A gente sente muitos cheiros gostosos. Sente o cheiro da comidinha da mamãe fazendo. O perfume que a mamãe passa. O sabonete que a mamãe usa para a gente tomar banho. Tem bastante cheiros gostosos. É o olfato. A semana que vem a tia Juju volta com outro para a gente ver. Beijo para vocês. Até a próxima. Tchau!